E aí, pessoal, beleza? JJ aqui na área, tudo tranquilo? Tudo em paz, na mais, santa paz, na mais, santa alegria. Vem comigo, vem comigo, que a gente vai resolver uma questãozinha do Enem. E essa questão, ela nem envolve biologia, mas, cara, ela é muito tranquila, ela é muito fácil. E se ela é muito fácil, você não pode errar, porque lembre-se, para realizar as questões do Enem, você ser aprovado, se você quer ser aprovado, você não pode, de maneira nenhuma, errar as questões fáceis, tá, pessoal? Isso é muito importante para o TRI. Então, fica ligado nisso, essa questão é tranquila e eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Vambora, aqui, questãozinha, então vamos lá, pegando aqui, estamos falando do Enem de 2021, hein? Não esquece, segue ali, meu Instagram que você está vendo, o bio.local, que é do Biolução. E aí, galerinha lá, eu estou postando vários vídeos, estou sempre alertando a galera, postando muita coisa interessante. Eu acho que vai ser importante para você também. E, galera, não esquece, já dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque, poxa, aqui é praticamente vídeo todo dia, de resolução de questões. Cara, eu falo de bastante coisa, tem vários dias aí que eu posto mais de um vídeo por dia. Então, poxa, aqui tem bastante informação o tempo todo para você. Vem comigo, vem comigo. Vambora, galera. Estão, então, aí, mais uma vez falando do Enem de 2021. Lembrando, está vendo esse link aqui em cima? É do milkshake do Biolução. Cara, acessa lá que tem muita coisa legal. Sabe por quê? Tem basicamente o quê? Tem o meu canal no YouTube, né? Então você vai acessar, só que você já acessou, já se inscreveu, né? Ativou o sininho que eu sei, beleza? Só que você tem acesso a o quê? A mais de 4 mil questões, galera. Mais de 4 mil questões de Biologia, todas categorizadas. Você está vendo aí vários tópicos, tem muito mais, né? Aqui é só um exemplo. E aí, cara, todos os exercícios com gabarito comentado, entendeu? Poxa, tudo com gabarito comentado para você. Para você treinar, para você... Errei? Cara, onde é que eu errei? O que eu posso fazer aqui para melhorar? Por que letra C e não letra A, né? Está lá, escrito, poxa, comentado para você tirar qualquer tipo de dúvida. Tranquilo, galera? Então, vê lá. Agora, se você prefere um material didático junto, eu também te ofereço. Está aí um combo com material didático. E aí tem todos os demais slides que eu costumo dar aula mesmo, né? Então eu botei tudo lá com informações objetivas. Evitar ter aquele textão de você perder tempo lendo para caramba, né? Então questões aí que a gente bota sempre com objetividade para que você mande muito bem no vestibular. Beleza? Show de bola! Vamos, então, para a primeira questão. A primeira questão... Primeira questão, né? Para a questão do vídeo. A questão é lá 108 da Prova Azul, 117 da Cinza, 116 da Amarela e 108 da Rosa, né? Aí tem o texto, o texto 1, que fala assim... No cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autora de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha, a distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado. E menos denso que a água, quando no normal estado. Beleza? Então aí tem um poeminho, né? Acho que é um poema isso, poesia, sei lá. Enfim, não sei dessas coisas não. Isso daí é para português, literatura, né? Vamos lá, galera. Então, legal. O texto 2 fala o seguinte, as distâncias medidas... Tem que chegar até mais perto lá. Dos planetas do Sol e suas densidades médias. Então lá tem a distância do Sol de cada planetinha. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né? Aí tem alguns... O que a gente chama de planetas anões, né? Séries e tudo mais. Mas tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, que é um planeta anão também, Éries e tudo mais, tá? E aí tem a distância do Sol e a densidade relativa à média. Entendeu? Olha só que interessante. Isso daqui, por quê? Porque ele vai perguntar um negócio, né? Vamos lá, eu passei esses slides, mas vamos pegar o que ele quer. Considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, qual planeta faz referência? Então olha só, galera, vamos pegar aqui mais uma vez a cestilha. E ele fala do planeta e tudo mais, a distância em relação ao nosso planeta amado, é um pouco menos que a do Sol, né? Então, ora, se a relação da distância é muito grande, ela é um pouquinho menos do que a do Sol. Só isso, porque o planeta Terra está perto do Sol. Então é um planeta que já está bem distante, né? Já tem essa noção, porque imagina, eu tenho a distância da Terra e do Sol, que está mais ou menos aqui. Esse planeta tem uma distância muito grande, né? Está para cá, né? Então o que acontece? A distância dele para o nosso planeta amado, que é o planeta Terra, é grande, beleza? E aí mais um pouquinho é a distância do Sol. Ou seja, isso ele está dizendo que está muito distante. É basicamente isso, tá galera? Muito distante do Sol, beleza? E é um planeta que ele é menos denso do que a água. Eu preciso utilizar essas duas informações. Um planeta distante e um planeta que ele é menos denso do que a água. Beleza? Professor, e aí? Eu não sei, está escrito densidade da água? Vamos ver. Aqui está escrito? Não, não está escrito. Pô, professor, então não sei resolver. Deveria. Deveria, por quê? Você deveria saber a densidade da água. Isso é muito falado com os professores, tá? Se você não sabe, está sabendo agora. Porque JJ aqui não está para julgar ninguém. Ele está apenas para tentar ajudar. Então aqui, vem comigo. A densidade da água é uma grama por centímetro cúbico. Ou melhor, mil quilos por metro cúbico. O gelo é menos denso, por isso que ele boia. Por isso que ele boia quando está ali o gelo e água. Apesar de serem feitos da mesma molécula, H2O. O álcool menos denso. O ferro muito mais denso. O chumbo, o mercúrio são bastante densos. Então por isso eles ficam lá embaixo, beleza? Então, paralíquidos não há distinção entre densidade e massa específica. Então vamos lá. A gente está falando aqui da densidade da água que é 1. Logo, eu preciso de um planeta que seja distante e que tenha uma densidade menor do que 1. Por que menor do que 1? Porque ele falou aqui, ó. Ele falou aqui. Menos denso do que a água. Show de bola. Então, olha só. Qual... Aí, se você pegasse só pela densidade, pessoal, somente pela densidade, já dava para matar. Sabe por quê? Você sabendo que a densidade é 1, qual é o único planetinha que tem a densidade menor do que 1? Ah, moleque, eu tenho certeza que tu viu esse daqui, ó. Saturno. Olha a densidade. 0,7, pessoal. O resto tem densidade maior do que 1? Tem. Então ele vai boiar na água? Não. Ele vai afundar na água, beleza? Então olha só que interessante, né? Se eu pegasse uma piscina gigantesca, uma gigantesca mesmo, né? E botasse, pô, jogasse o planeta Saturno ali dentro, o planeta ia ficar lá boiando, entendeu? Ia ficar boiando e não ia afundar dentro da água. Olha que doideira, né, cara? Beleza? Então você já sabe que esse planetinha é quem? É Saturno. Poxa, Saturno está distante do planeta Terra? Muito distante. Está distante do Sol também, entendeu? Então faz sentido que seja Saturno? Sim. É um planeta distante e menos denso do que a água. Por isso a resposta é letra D. Beleza, galera? Letra D de DNA. Porque eu puxo sempre para a biologia, né? Tranquilo? Poxa, espero ter ajudado você. E se eu ajudei? Dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta aqui o que você achou dessa questão. Fala para mim, poxa, é difícil, não entendi. Eu vou buscar alguma forma aí de sempre poder te ajudar. E não esquece de ativar o sininho, né? E compartilhar essa informação aí com os amiguinhos. Beleza? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e tchau, tchau. Valeu!